Vai, Velocinha! Quero virar o velho a mim, esta noite vai ser minha Com outra capacidade para roubar a lojinha E que este gancho está maluco e para-te sobrinha Que é para-te sobrinar, vamos a elas lojinhas Eloginha e maloginha, até o ar acabado Já se parlo da maquiagem, a gancho é caralho Trabalho da lojinha E que este gancho está maluco e para-te sobrinha De cantar o chão, de cantar o chão, de cantar o chão Eu também quero dançar, quer virar o velho a mim Esta noite vai ser minha, a bateria Com outra capacidade, claro, vale a lojinha Esta noite vai ser minha, a bateria E que este gancho está maluco e para-te sobrinha Não parece gritar, vamos a ela lojinha Eloginha e maloginha, até o ar acabado Já se parlo da maquiagem, a gancho é caralho Vem lá! Este gajo está maluco e me quer que se termine, até para se gritar, uma pancela na gira, a gira na gira, derrubada com a nossa, a santa toda manhã, a gaita é para lá. O pegueiro espolta, o estileta no estombo, a festival nas volleras que a droga da gente a mexer, para tirar o pé ao do carro, o camiso da vial, para o fenomeno, a gira, a tocar a cordeira. Este gato está na loja e nem parece sem guia Tão para te imitar, vamos a ela no chique Ela chiquei na lojinha, deu o ar para a voz E se falta amanhã, a gata é capaz Vamos lá, Léo! Este gato está na loja e nem parece sem guia Tão para te imitar, vamos a ela no chique Ela chiquei na lojinha, deu o ar para a voz E se falta amanhã, a gata é capaz Ela chiquei na loja e nem parece sem guia Vamos, mais uma! Oh, feliz que não precisa Me venha sonhando tanto E me viva pra ser demais por você E se não precisa A cada vez que canto Uma canção Mas tem que ser assim, mas tem que ser de coração Eu já sonhei na loja e nem parece sem guia Eu já sonhei na vida Agora vem no sonho Pra te ver ou sonhar com você Quando faz Quando faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar demais Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser de coração Não diga não precisa Vem com ser assim Nasceu meu coração Antiga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vim com o sonho Mas primeiro eu sonhei com você Não tem mais Um dia não precisa Hoje eu quero ser isso Achei que se amar demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Um dia não precisa Tem que ser assim O seu de coração Um dia não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vim com o sonho Mas primeiro eu sonhei com você Não tem mais Um dia não precisa Um dia não precisa Achei que se amar demais Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Pra ser de coração Um dia não precisa Nada mais Tem que ser assim Eu seu meu coração Um dia não precisa Nada mais Não tem que ser assim Mas tem que ser assim, pra ser de coração Um dia não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, nasceu meu coração Um dia não precisa, ah, ah, ah Mas tem que ser assim, nasceu meu coração Um dia não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, nasceu meu coração Um gira não precisa Vamos lá pessoal, vamos continuar Vamos lá pessoal, vamos lá pessoal Vamos lá pessoal, vamos lá pessoal Quando te perguntam se estás cansada Chega de ser desamaixonada É uma verdade, toda a gente sabe O coração que ama não tem nada Por isso vem, sabe os dois portugueses A gente tem a rir, mas sem ti O corpo tem para surgir esta noite Bora! Vou beijar, vou dançar Vou te perguntam se estás cansada Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar Vou te perguntam se estás cansada Toda noite, toda noite Quando te perguntam se estás cansada Chega de ser desamaixonada É uma verdade, toda a gente sabe Coração que ama não tem nada Coração que ama não tem nada Vou dançar Vou dançar Vou dançar Toda noite, toda noite Toda noite, toda noite Toda noite, toda noite Eu vou dançar, vou dançar É me cansar toda noite Vou beijar, vou dançar É me cansar toda noite Vou beijar, vou dançar É me cansar toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Uau, toda noite Neste caso tem que ser toda tarde Pronto? Uau 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 Olá, sol As coisas vulgares que há na vida Não deixam saudar Só as lembranças que doem Fazem subir Há gente que fica na história A história da gente E outras lembranças Lembram-me ouvir São emoções que dão vida Há só nada quebrados Aquelas que viam contigo E acabaram por perder Há dias que vale a calma E a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Eu não posso esquecer A chuva olhava-me o rosto Gelo e cansado Nas ruas que a cidade tinha Já eu percorrera Ai, meu choro trouxe o ferido Gritaram a cidade E o fogo do amor Sobre a chuva Há instantes morrera Estão a chuva Se chove ao fim e calor E o segredo à cidade E és que é lavado no fim Trazendo a saudade Bora! Obrigado! As coisas bondares que há na vida não deixam sobrar. São as lembranças que noem que fazem morrer. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Há gente que fica na história, a história da gente. Que calor! 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 Tu não mereces mais do que tudo Tu não mereces mais do que tudo Tu não mereces mais do que tudo Tu foste apenas um amor desencontrado Tu foste apenas uma história mal contada E eu não posso sair de mim Para te encontrar a lugares por aí Mas eu não posso sair de mim Para te encontrar a lugares por aí Tu foste apenas um encontro de uma noite Tu foste apenas um mensagem com a soite Tu não mereces mais do que tudo Tu não mereces mais do que tudo Tu não mereces mais do que tudo Ora aí está, uma música dedicada aos amores e aos resabores Porém há mais do que o mundo Música e letra da nossa querida Paulinha Colasso Paula Colasso Vamos lá Agora eu quero ver toda a gente dançar Música e letra da nossa querida Paulinha Colasso 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 Tudo começou naquela noite Música e letra da nossa querida Paulinha Colasso Música e letra da nossa querida Paulinha Colasso Quando de repente fale sem querer Paulinha Colasso E eu mexei em você A partir daí tudo foi tão bom Foram só o meu e o meu prazer Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou a entender que do teu corpo Vem aqui, ai eu gostei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou a entender que do teu corpo Olha lá Wow Música Tudo terminou quando conheci de mim O quê? Que somente eu estava amando Tudo aquilo que ele achava lindo Pouco a pouco se foi transformando Fiquei que era apenas batasia Tudo o que eu pensava ser amor A decepção foi muito grande Mas não esqueci o que passou Ai eu gostei que me acostumei E aquela noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou tão dependente do teu corpo Ai eu gostei que me acostumei E aquela noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou tão dependente do teu corpo Ai 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 Tardani, balanga Traz a concertina ainda para cá Ainda pau diga, não pagas nada Tardani, balanga Tardani, balanga Tardani, balanga Tardani, balanga Tardani, balanga Ir à tudo Tardani Tardani, balanga Tardani, balanga Boa! Obrigado! Obrigado! Meu Deus, onde estás, Jesus? O Filho de Maria, o Rei Salvador que morreu na cruz. Meu Deus, o amor de todos, leva-me à montanha. Lá perto do céu, onde estás, Jesus? Segui à montanha, falei com Jesus. O Filho de Maria, o Filho de Maria, o Filho de Maria. O Filho de Maria, o Filho de Maria, o Filho de Maria. O Filho de Maria, o Filho de Maria, o Filho de Maria. O Filho de Maria, o Filho de Maria. Meu Deus, Senhor de todos, leva-me à montanha. Lá perto do céu, onde estás, Jesus? E agora? O Filho de Maria. 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 Subi a montanha Falei com Jesus E te livrarão O arroz E lá na montanha E me deixar a cruz E no coração Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus Montanha Azul Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus De manhã cedido eu salvo de mim e vou para a paragem Deis a colher, à espera do ser, para as mãos da viagem Eu vejo um frio, um certo dia que eu vi o passar O meu sonho certo, um pica do vento, um amor a sonhar Naquela rapiga que salta do pico, daquele alicate No modo perfeito, o meu peito é sempre toda a rebate O meu sonho certo, um pica do vento, um pica do vento O meu sonho certo, um pica do vento, um pica do vento É já o destino E agora vem aqui agora Porque eu acredito no estado e que fica o meu coração A não ser que minha mãe até acho que a sangue é de salta da mão Pois na carreira, desta vida vai O meu sonho certo, um pica do vento, um pica do vento Que triste padário, e que incinerário, tão infeliz Caro eu orar, onde o cenário tem na camis E sempre cantado, bem-vindo-vado, ao banho de alguém Vai-se-lá saber, talvez só viver, o vento também A cada rapiga que salta do pico, daquele alicate O modo perfeito, o meu peito é sempre toda a rebate O modo perfeito, o vento também O rindo escarrilha, o povo revila e o filho nasceu O merda e o vento é que no meu carro, um pauté É já o destino E agora vem aqui embora Ninguém é que me diga o estado e fica o meu coração Quando cede minha mãe até acho que a sangue é de salta da mão Pois na carreira, esta vida vai Mas na verdade, fica o meu coração E sempre dá Quando cede minha mãe até acho que a sangue é de salta da mão Pois na carreira, esta vida vai Mas na verdade, fica o meu coração Mas na verdade, fica o meu coração Mas na verdade, fica o meu coração Boa Agora a chama Encontro Vamos a mais uma, bora lá Vamos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL